E no quadro Na Sua Casa deste sábado, nós vamos contar a história do seu Eugênio Wetter. Ele dedica o seu tempo para fazer obras com madeira. E são muitas as atividades envolvidas por ele nas suas horas vagas. Neste sábado, no quadro Na Sua Casa, aqui pela TV Sudoeste, eu espero você!